Tesourinha Nossa Fica todo mundo no céu Tanque, tanque, entrei no tanque, bora, bora Cadê? Tá, piloto aí, vai Isso é o boi ola, nossa Boa Seriri, 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 seriri Mano, que porra Adoro ver esse lugar que é preto, pessoal Ah, da hora que o ministro tava dormindo aí Calma, 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 calma Tem que entrar no lugar Tá, e aí é bom, e aí é bom Calma, calma, calma E aí E aí Olha isso, o tanto que eu tô indo pra trás Mano, você sumiu? Ficando ali, calma 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 Cabe 12 pessoas aqui dentro, cara Mano, é É o oculto, cara Olha isso Olha isso Ó, tem a minha foda Eu tô falando Eu tô falando Caralho Caralho Mano, pronto Ganhamos, jogo Foda Ganhamos Caralho Caralho Você tá ótimo, mano Atira aí, velho Foda Ah, porra Eu acho que eu tô com bar O que é isso? O que é isso? Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Cuidado, Senhor! Não, mas é o bolo. E aí, meu irmão? Caralho, corno, boniola gay! Cringe, cringe, cringe! ARA! Eu tô de Stone Rock! Caralho! Nossa, macaco! ARA! 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 Pega esse carro e joga ele daqui! Tá zoeira! ARA! Não! Viado! ARA! Boa, boa! ARA! 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 F*** Eu ia dizer que esse aqui não é o... Ele tem 2 points Quem que é isso aí? Ah mano, boa boa, gostei Aí sim É, você curte né Não sei o que é esse negócio aí não Uma coisa que eu gosto é a trocação de tiro Ai meu Deus Obrigado, obrigado É, sério Eita West E aí né mano O cara querendo bugar o bagulho do velho Você conhece o Franz Jay Quantos escritórios vocês tem no total? Três Um em Chapecó e um em São Paulo e outro em Xangai Boa Você não percebeu né O que é? Aonde que tem a empresa? Escritório? Tá Um aqui em Chapecó Outro em São Paulo e outro em Xangai Boa, falou de novo Não, não entendi Aonde que tem Aonde que tem o escritório mano? Não, não entendi a pergunta cara Repete velho, uma hora você vai entender Aonde que tem o escritório Tem um em Chapecó Aham Outro em... Ah Que que vocês tão fazendo ai? Jogar O cara não pode mais cultivar Não, cachorra não, esquece Quem matar é é trans Não, não entendi O cara não pode mais F*** O cara não vai aparecer de nada Não vai aparecer de nada Ah não, apareceu sim P*** 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 o que é que tá acontecendo aqui é é é foi isso é e vocês tem que ajudar o mestre do time cara o médico é a classe mais importante não no competitivo e quem pegar a caixa é o próprio pegar a caixa viado ah e o que vai é eu o o o o